Agora, você vai ver um anão morrendo. Nossa senhora! Pode rodar, vai! Vai, vai! E hoje, mais uma trollagem. Mais um possível óbito hoje nesse programa, senhoras e senhores. Nosso alvo principal hoje será ela, a musa Carícia. Meu Deus! Ai, meninas, meu Deus! O nosso cúmplice de hoje é o Pedrinho. Vamos executar uma prova naquele circuito ali. Eles vão fazer a prova e aí, no final, a gente vai fazer uma troca. A produção vai tirar de cena esse quadriciclo e vai colocar em cena esse boneco tamanho real de anão que nós conseguimos sob medida. Nós fizemos a automação mecânica da parte de aceleração do quadriciclo. A gente quer fazer o quadriciclo sair sozinho, como se o anãozinho tivesse perdido o controle, e ir até lá embaixo, onde está aquela rampa, pro quadriciclo voar. Além do voo, já tem aqui o aparato pra fazer aquela explosão bacana. Eu vou acompanhar tudo lá de cima e, no final, a gente se vê. Agora, vamos todos pra lá, pro outro lado. E a gente explica lá, vamos. A prova final vamos explicar pra vocês agora. Vamos lá? Vai ser agora, vai ser exatamente agora. Vê que um tá mais na frente que o outro. Tem que puxar aqui, Afif. Fica aqui, mais pra cá, mais pra trás. Que isso, Barril? Tem mais pra trás. Pera aí, ele tá esperando. Ele tá rápido. É só trazer, só trazer. Arrasta ele. Vai, tá puxando. Vai ser agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Trás, trás. Não, não acer. Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Seja pela tua! Você viu? Que explosão bonita, meu! Meu Deus, ele tá pegando fogo ali, ele tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! As meninas tão em pânico, velho, as meninas tão em choque. Tá pegando fogo! Olha a baianinha, velho. Tá pegando fogo! Gente, tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Olha o desespero das meninas! Olha, tá chorando. O que aconteceu, a gente? Gente, o pedreiro, velho! Cadê o bombeiro, velho? Não tem bombeiro? Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Ambulância besta! O pedreiro! Vai logo, Pipe. Vai logo que ele vai morrer se você não pegar ele logo. Gente, ele tá muito queimado. O homem não podia fazer com o barranco no fim, irmão. Tá todo queimado. É, eu que tenho queimado. Não olha, não olha, não olha. Ai, meu Deus do céu, caramba. Vamos lá com a bandinha, então chegou aquele momento que você gosta. Vamos aí. Eu não vou fazer mais matéria. Eu também não. Eu não vou. Eu não vou fazer mais matéria. Eu não vou fazer mais matéria. Mais uma homenagem, cara. Acho que eu caguei. O ano eu fiz cocô na calça, mano. Eu vou acelerar, eu fico... Mas ele tirou o negócio e gritando, para, para, ele não parava e ia. Para, teto. Véi, não dá mais. Eu não vou fazer mais quadro, não. E aí, boleta? Sabe o que eu quero ver? O dia que aconteceu um acidente e mesmo eu cagar. Vai dar cagada e eu vou achar que é trollagem, eu vou virar as costas e vou embora. Vou deixar a pessoa morta. O que eu sempre falo, de tanto brincar, uma hora vai acontecer. Eu não sabia o nome dele. O que isso tem a ver? Eu não sabia o nome dele. Eu não sabia a explosão. Eu achei que estava tudo bem, porque ele pode ter caído e ter explodido. Ele cagar e explode lá. Daí eu vi que todo mundo estava gritando o corpo dele de queimado. Falando que o corpo dele estava de queimado. Eu fiquei desesperada, porque eu achei que tivesse travado o acelerador. Susto de novo, gente. Mais uma vez eu caí. Eu não pensei que fosse fazer uma trollagem, assim, atrás da outra. Mas eu não vou cair mais. Sério, não dá. As duas que ficaram mais desesperadas foram essas duas aqui, ó. Que explosão foi essa? A explosão ficou bem explosão, hein? Nossa, ficou filme americano a explosão. Olha. A Mari correndo até deu uma choradinha. Ela gosta de você. Gente, pelo amor de Deus, você perdeu uma pessoa da nossa equipe. Não tem nem como não ficar desse jeito. Mas esse aqui a gente arruma outro, não tem problema. A única coisa que eu sinto é muita raiva de mim depois que passa. Porque eu sempre acredito, sempre acredito. E a nossa Aritia? Ah, essa câmera deve estar horrorosa, cara. Vamos confundir agora. Vamos confundir, não conferir. A câmera exclusiva no rosto da Aritia. Olha lá. Eu acreditei muito porque ele, na primeira prova que a gente estava junto, ele dava essa acelerada. Você falou assim, esse menino vai se matar? Falei, calma. E ele fez igualzinho. Ele acelerou igual eu estava comigo. E eu fiquei muito nervosa. Tanto que eu acho que eu nem chorei. Eu acho que eu me acocorei num canto e comecei a rezar. A gente costurou um boneco, né, mais cedo. A gente costurou... Não, era ele. Não, eu vou encerrar agora a bola. Não, eu vou encerrar. Olha aqui, ele explodiu e voltou. Ele ressuscitou em um minuto. E mais uma trollagem no Pânico na Band. Até a próxima. Um abraço, banda! E mais uma trollagem no Pânico na Band.